É tudo nosso, tá tudo dominado. É, o pessoal tá falando isso aí, cheio de orgulho pelas redes sociais. E é o reflexo de um anseio que é tremendamente humano, comum, até inerente a nós. O desejo de posse, de ter, de fazer-se dono das coisas. E por vezes, não somente das coisas, até das pessoas. Tem gente que é tão possessiva que se sente dono, não apenas de seus bens, mas dos outros que o cercam. E isso é muito perigoso e terrivelmente contrário à verdade bíblica, que nos ensina, segundo o Salmo de número 24, verso 1, que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O crente sabe que não é dono de nada, não é possuidor de coisa alguma. Tudo pertence ao Senhor, que jamais negam bem àqueles que são seus e que a todos coroa com a sua superabundante graça e misericórdia.